Bolas luminosas apareceram no céu e elas refletiam como metal. Tá bom, você foi na Área 51, mas não é assim, tipo, eu não posso ir lá na Área 51. Nesse teu treinamento aí que tu fez pra chegar, tá na lista, tudo mais, pra poder se candidatar, tu teve que se envolver com a NASA, tu teve que se envolver com a Área 51, com algum bagulho assim. A Área 51 foi, na verdade, um... Tu foi na Área 51? Fui na Área 51 pra provar pra mim mesmo que eu tinha colhões naquela época, vamos dizer assim, né? Eu era mais jovem e a Área 51 era um desafio que eu acreditava como uma coisa impossível, né? Cara, tá bom, você foi na Área 51, mas não é assim, tipo... Eu não posso ir lá na Área 51. Teve uma galera fazendo lá dancinha, lá um tempo atrás, aí, fiz fantasiado de ET na Área 51 e tudo mais, e tinha lá uns caras armados pra furar quem tentasse entrar. Como é que foi isso? Eu tava nos Estados Unidos, quando um cara criou uma comunidade no Facebook, uma página, né? No Facebook, vamos invadir a Área 51. Isso viralizou, entrou dois milhões de pessoas falando assim, vamos combinar o dia e a hora. Vamos fazer uma avalanche ali entre todo mundo, né? Era mais ou menos assim. E o Trump chegou e falou assim, se vocês forem, vai tomar tiro. Falou bem assim, direto ao ponto, né? Porque é uma área militarizada, né? Não é só uma ex-base secreta, né? Porque a Área 51 já caiu em filme, já caiu em tudo, né? Assim, tem no Indiana Jones a Área 51. Mas era a última base secreta, né? A Área 51. E existem diversas lendas por trás da Área 51, que ali existe engenharia reversa de um disco batom. É, tu já ouviu falar naquele gringo lá? Como é que é o nome dele mesmo? Eu sempre esqueço, cara. O Robert Lazar? Lazar, Bob Lazar. O apelido é Bob. Ele é o cara que, diz ele, né? Que voltou de lá e ele tinha sido contratado pra fazer a engenharia reversa num disco voador. É, numa parada num motor, antigravidade. Tá lá no Netflix pra você assistir e você olhar olho no olho. Eu vi é muito ruim. Você acreditou nele? Cara, então, ó, vou te falar. Eu vi esse documentário aí, é ruim, porque tem uns trechos assim meio... A construção do documentário é meio tosca, pra ser sincero. Mas ele fez um podcast com o Joe Rogan, que, cara, ele fala várias paradas ali que são fáceis de acreditar. Então... Ele desenha a nave espacial ali, né? É, não tô dizendo que eu acredito, mas eu também não tô dizendo que eu não acredito. O que que você pensa? Bom, eu já falei que eu acredito em vida fora da Terra. Sim. E que eu não acredito pouco, eu acredito muito. E que tenha muita vida. Agora, até aí acreditar que alguém chegou aqui, numa nave espacial, num discovador, aí eu já tenho ressalvas. Ele falou que tem uma porrada de nave lá. Então, aí já é um pouco mais delicado, porque aí eu precisaria de outros tipos de provas, né? Eu sou um feliz proprietário de, numa dessas andanças colhendo materiais históricos, caiu na minha mão uma relíquia, você não vai acreditar, mas vai ficar pro outro podcast que você me chamar, porque eu tenho esse material. Eu tava na Hungria e ali eu encontrei um antiquário. Você lembra aquele filme dos Gremlins? Lembro. Você lembra o antiquário que tinha no início do filme, onde encontraram o Dismon, que é o Gremlin lá? Então, eu entrei num lugar bem louco, que nem aquele ali. Aí tinha o velhinho e ele só falava húngaro. E o húngaro, você sabe que é uma língua que dizem que uma raça alienígena chegou, ensinou húngaro e foi embora. Eu não sei nem como soa húngaro. Porque ela não tem nenhuma irmã com nenhuma língua conhecida. Ninguém descobriu ainda. Realmente é uma das línguas mais difíceis de se falar. e ela não se liga ao germânico, nem ao latim, nem ao cirílico. Enfim, é uma coisa assim. O húngaro realmente é único. Imagina eu me comunicando com o húngaro. Não tinha. É jogo de mímica ali. E eu queria falar, Brasil, coisa antiga, tem aí coisa muito antiga. Procurando coisa de Santos Dumont? Não, eu tava procurando qualquer coisa ali, que remetesse em português, algum material. Tinha muito livro, assim, nas estantes e tal. Tinha uns livros lá que eu acho que era de Copérnico. E o que tu tava fazendo lá, cara? Cara, ali eu tava fazendo... Olha só que interessante. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu li um livro, a minha professora pediu pra eu ler um livro húngaro. Chama Meninos da Rua Paulo. Então o autor é um autor famoso lá na Hungria. É tipo um machado de Assis lá na Hungria. Chama Ferenc Molnar. E aí eu tava viajando pela Europa e aí surgiu essa possibilidade de passar na Hungria. Então eu falei assim, cara, eu lembro o nome das ruas lá que estavam lá no livro. Eu vou lá pra saber se existiu mesmo aquela história naquele lugar. E quando eu cheguei no lugar, realmente existia tudo que tava no livro. As ruas bonitinhas, tudo certinho. Eu achei, eram os meninos. Era um livro infantil. Eu li quando eu tinha 10 anos de idade. Meninos que brincavam de guerra, de conquistar o forte do outro. Era aquela coisa de guerra de bolinha de areia e tal. E eu descobri esse lugar lá. E aí eu falei, olha aqui, realmente aconteceu. A Rua Ferenc Molnar. Existe até a Praça Ferenc Molnar. Tá aqui, tá aqui a área baldia e tudo mais. Eu quero levar alguma lembrança daqui. E aí quando eu vi o Antiquário, eu falei, pô, Antiquário, pô, eu adoro história. Eu queria pegar algum registro como uma lembrança daquele lugar. E quando eu entrei nessa loja, foi interessante, porque você tenta se comunicar em inglês, eles não entendem. Brasil. Brasil, já ouvi isso alguma vez na minha vida. E aí ele foi lá pra trás, lá da loja, me deixou ali naquele momento que eu falei, o que vai acontecer agora? Tipo, ele me largou aqui, ou é pra eu esperar, não é pra eu esperar, não sei. Ficou aquela situação esquisita. E aí ele trouxe uma pastinha, toda... Se vê que era uma coisa antiga, a pastinha já era um negócio que parecia do século XV, toda rebuscada, com chavinhas, e tudo mais. E ele falou assim, Brasil, e pôs na minha mão. E aí eu abri a pastinha, dentro tinha um folhetinho que era um jornal, de Portugal, impresso para o rei D. João. Estava lá, na capa. Era uma espécie, naquela época, o rei se informava por jornal o que estava acontecendo ao redor dos outros países. E aquilo estava escrito em português, mas não em bom português, porque o português de 1760, ali, é um português que as letras ali se misturam, o F, na verdade, tem som de S, então, para você ler é um pouco chato. Entendi. Você lê bem devagar aquele documento, mas eu falei, cara, quero levar isso aqui, né? E o cara cobrou super barato, sei lá, foi coisa assim de 20 euros o negócio. Eu falei assim, caramba, cara, que pechincha. E o cara nem sabe o que tem nesse documento, eu sei, porque eu leio português. E eu não li na hora do que se tratava, mas eu vi que era uma coisa muito valiosa. Olha como você dá umas caçadas ali, então, se encontram umas coisas nessa vida. Na volta do avião, que aí eu tive tempo, falei, vou dar uma lida agora naquele documento aqui, e eu comecei a ler e meu olho arregalou. Aí tinha um texto e ele falava de aparições. Olha só o que era o documento. Ele falava assim, nesta data de 26 de maio de 1700, na Irlanda do Norte se encontrou, várias pessoas estavam a avistar o Zenit, não sei o que, é uma linguagem toda esquisita, né? E aí eles falam assim, bolas luminosas apareceram no céu e elas refletiam como metal. Aí eu li aquilo ali e falei, como assim, bola que reflete como metal? Tem alguma coisa estranha aqui. O relato, naquela época, ele já sabia um diferencial que era um cometa e o que não se sabia dizer o que era. Lembrando que isso daí muito antes, 200 anos antes de Santos Dumont. Sim, 200 anos antes de Dumont e ali ele tem um relato naquele jornal que mil pessoas testemunharam lá na região da Irlanda ali, bolas de metal lutando nos céus. Cara, como assim? O que pode ser isso? Aparentemente, e eu não estou dizendo que é, mas aparentemente ali é um relato do primeiro OVNI que se tem na história e foi parar na minha mão por 20 euros. e eu olhei aquilo ali e falei, cara, isso aqui é poderoso, deixa eu guardar isso aqui. Então, até hoje, assim, eu só mostrei para um amigo meu que é o Folo desse material e ele olhou, aí ele já queria tirar foto, publicar, falei, não, não, peraí, calma aí, a humanidade não está preparada para isso aqui. Eu não sei o que fazer com aquele documento, mas ele faz parte hoje do meu acervo e é muito interessante e extremamente intrigante aquele documento. então era um jornalzinho que era enviado para o rei, para a corte, para eles se interarem de tudo o que estava acontecendo na Europa e um dos assuntos era uma coisa extremamente indecifrável, uma luta nos céus de objetos voadores. O que pode ser isso? Me diga você. O que pode ser isso? Sei lá, tu que foi na Área 51, porra. Como é que foi essa visita aí? É por isso que eu quis ir, e eu falo assim, meu, acontecem muitas coisas incríveis nessa vida. Vou lá, vamos ver o que acontece. E, obviamente, não foi uma viagem assim... Eu sei que existe um perigo para ir na Área 51, de fato. É uma região militarizada. Ele não aparece em qualquer mapa, assim, faça esse caminho e chegue na Área 51. então, eu encontrei em Roswell um cara. Esse cara, ele tinha escrito um livro sobre que ele tinha conseguido chegar na Área 51. E ele dava as coordenadas para chegar na Área 51. Então, nessa época, foi em 2014, eu falei de Roswell, eu peguei um carro e fui até Nevada, atravessei os Estados Unidos, porque eu falei assim, eu vou aproveitar isso aqui, porque, até então, eu nunca tinha visto nenhum material, nenhuma literatura sobre como chegar à Área 51. E eu fiquei extremamente intrigado com aquilo. Eu falei, pô, o cara falou que esteve lá. Se ele chegou, dá para chegar. E aí, foi uma viagem, assim, que você pega a highway lá, e é deserto, é aquela reta que você vê o começo, você não vê o fim. E deserto de um lado, deserto do outro. E quanto tempo durou essa viagem? Cara, de Roswell para lá, foram uns três dias aí, porque eu fui parando em vários lugares. Mas, aí eu parei em Las Vegas, que é o lugar mais próximo dessa região onde está o condado de Rachel, que é a cidade mais próxima da Área 51. Que é interessante, porque, assim, a área mais próxima da Área 51, é um lugar onde vai turista para caralho. É verdade. Não, então, e aí eles não recomendam que você vá de jeito nenhum à Área 51. Qualquer pessoa que você perguntar, olha, tem algum mapa para levar à Área 51? O americano, ele te olha com uma cara de, tipo, você não vai fazer isso, cara. Ele te olha, assim, assustado. Tipo assim, não faça isso, eles matam as pessoas, eles atiram e depois perguntam o nome. Então, você fala assim, meu, será que eu perguntei para um louco ou é para valer isso? mesmo. Então, a gente lê muitas histórias e a gente não sabe o que acreditar. Mas eu estava pré-determinado à Área 51 e aí eu tenho no meu site, depois entra lá, só digita Palhares, Área 51, você vai cair lá no meu blog que eu conto certinho o caminho para chegar lá. Também já abri porta para alguns brasileiros. Mas não vá, você vai tomar tiro. Não conheço ninguém que foi, porque eu saiba que eu fui o único, mas eu dei lá todo o caminho das pedras. E aí, você chega nessa cidade que se chama Rachel, que é uma cidade que tem 20 trailers. Essa é a cidade. Tipo, todo mundo mora no trailer no deserto. Aí, você chega lá e fala, bom, onde é que se come aqui? Bom, tem uma lanchonete lá que é o Alien Inn, o nome da lanchonete. Olha só. E só tem gente pirada lá dentro. Você olha, sabe quando você abre a porta assim do negócio do estabelecimento e faz... Ah, que legal. E aí, todo mundo, de repente, olha para você. Você só escuta o clico do pescoço assim, todo mundo olhando, o forasteiro ali na frente da porta ali, parado, opa, estou entrando. E é realmente muita gente esquisita. pessoal, uns estilos assim, sabe zizitope? Sei. Parece que tem um monte de zizitope ali. Todo mundo de óculos escuros, redondinho, a barba até lá no joelho, os caras grandões e tal. E aí, todo mundo te encarando assim, e aí você anda, faz aquele barulho no chão de madeira, que nem você está entrando no faroeste ali. Eu falei, caraca, a gente quer entrar pianinho, mas não tem jeito nessa cidade. Você foi lá comer ou você foi lá pegar a informação? Eu fui pegar a informação. E aí, obviamente, eu precisei comer, para a gente ter que comer. E aí, naquele momento, ali no boteco, dá a notinha e já aproveita e pede a informação. Eu falei, ó, aqui está perto. É mais ou menos assim, né? Ele falou, está. Eu falei, como é que eu faço para chegar lá? Porque a coordenada caiu aqui. Ela falou, você volta da estrada que você veio. Quando você vê uma placa de pare, aquela placa, você esquece aquela placa. Você pega o teu carro, contorne a placa e entra no meio do deserto e vai reto. Eu falei, mas não tem estrada? Ela falou, não, não tem estrada. Vai. E aí, eu fiquei assim, pô, será que isso aí é uma pegadinha, né? Porque se eu entrar ali no meio do nada, acontecer qualquer coisa comigo ali, eu estou frito. Não tem, vou encontrar a minha carcaça muito tempo depois. Daqui a 200 anos, né? Tipo, o cara que tentou chegar na hora de 51. E eu falei, pô, vou, já atravessei praticamente Estados Unidos inteiro para chegar aqui. Agora... Não é a falta de uma estrada que vai me impedir. foi mais ou menos por aí. E aí, eu peguei o carro e fui, fui indo, fui indo. E é interessante que aí você entra numa estrada de granito ali, que é um... Na verdade, não é um granito, é uma poeira muito fina. Eu até falo no meu site, né? Que é... Essa poeira, ela levanta de tal maneira que qualquer cara que está ali na base dormindo, ele enxerga você chegando... Lá longe. De 500 quilômetros de distância, ele vê que tem alguém chegando ali. E tu chegou na base. Aí eu vi, eu falei, meu, isso aqui não vai dar certo. Vamos dar tiro de longeão. Os vídeos que eu vi no YouTube, as pessoas são sempre paradas no meio desse caminho. A pessoa está lá no meio do caminho, chega o guarda, chega os caras, fala, o que você está fazendo aqui? Volta. Tem placas que lá está explicitamente escrito danger, é perigoso, não ultrapasse, e você fica assim, meu, o que eu estou fazendo? Tu corrigiu o risco de ser preso ou alguma coisa assim? O risco era corte marcial, então, o juiz determina qual é a sua pena, e 5 mil dólares de multa. E, como eu já estava naquele momento em que eu já estava tão predestinado, eu vou fazer isso e acabou, não tem mais volta agora, onde eu já cheguei, eu segui em frente e eu escolhi fazer isso durante o ano novo, que, no meu entender, era um momento adequado. Por razão nenhuma. Se o pessoal mamou ali, é o momento de eu chegar perto e está todo mundo na manguaça ali. Então, foi no 1º de janeiro de manhã que eu resolvi fazer essa aventura e eu consegui chegar até essa grade que delimita, assim, aqui é a entrada e daqui não passa e ali eu consegui. E o que tem lá dentro? Um monte de prédio, um prédio, eu quero dizer, um monte de construção. você tem ainda alguns quilômetros a percorrer, ali é a guarita que o cara vai saber quem você é, provavelmente os cactos com câmeras lá já viram minha placa, já fotografaram, já descobriam o meu passaporte, minha vida já estava ali de alguma forma, mas eu cheguei e não tinha ninguém na guarita. Então, eu consegui fazer o meu momento ali de tirar algumas fotos ali daquela minha turistada na região, baixei um vídeo no YouTube e saí pianinho também, do mesmo jeito que eu cheguei. Então, acabou não sofrendo sanção nenhuma. Nenhuma. Peguei uma pedrinha também de lembrança, essa pedrinha da porta da Área 51, fui, cheguei no hotel, aí aconteceu uma coisa esquisita. Quando eu estava no hotel, já renderizou o meu vídeo lá no YouTube, aí eu vou abrir meu micro, né, para ver se ficou tudo certinho, aí o meu Outlook começou a entrar mensagem assim que nem máquina caça-níquel, começou a girar os números assim, eu falei, caramba, me hackearam, aconteceu alguma porcaria aqui que eu não sei qual é, que assim, ficou louco o meu Outlook. Quando eu vi, era o quê? As minhas mensagens do pessoal que viu o meu vídeo, que foi para o treino de tops do YouTube, de repente, nível mundial, escala mundial, eu recebi 120 mil visitas em cinco minutos, foi uma coisa assim, e todo mundo ali comentando, ah, isso daí não é Área 51, é o quintal da minha casa, é, isso aí, cara, você é meu herói, ou, não, isso aí não é Área 51, conta outra mané, então, tinha de tudo ali, né, e o pessoal comentando, comentando, e eu falei, puxa, ainda bem, pensei que tinha, já tinha invadido o meu micro aqui, né, porque foi uma parada sinistra, 2014, tá falando, 2014, que eu fui para Área 51, que doideira, e daí para frente, eu não soube de mais ninguém que chegou lá, e realmente eu tive muita sorte, porque depois eu vi vários outros vídeos, e eu vi gente que se deu muito mal mesmo, de ir para lá, e eu falei, puxa, não volto mais lá, já resolvi a minha parada ali, né, né,